e chegando aqui pessoal mais uma vez aí trazendo um vídeo bacana um vídeo interessante aqui falando um pouquinho aqui do switch home tá esse programa bacana um programa fácil de se usar falar nisso eu tenho no canal diversos vídeos que ensina a usar esse programa tá então muitos vídeos que você pode estar aprendendo e são vídeos que se você fosse pagar aí você ia pagar curso tá eu só tô ensinando em curso é a usar o switch home e aqui você encontra conteúdo gratuito tá a única coisa que eu peço em troca é o seu comentário aí né e o seu like se você não se inscreveu aí no canal interage com a gente se inscrevendo no canal agora engaja comigo aqui nesse vídeo que tá legal tá para você que usa o switch home mais uma ideia bacana aqui atendendo a comentário tá bom eu vi aqui que tem uns comentários relacionado a esse assunto aqui e eu já peguei aqui uma casa que eu até postei no canal com a casa de um cliente que eu fiz e para gente fazer essa demonstração aí dessa desse detalhe sobre a imagem interna a pessoa que tirar uma imagem interna do do produto do projeto tá no caso da sala da cozinha do quarto no caso aqui a sala olha só sei que é uma imagem da sala então você procura ali um ângulo e tira ali a imagem no caso aqui ó tá só posicionar certinho tá então tem um montão de fatores aqui para você configurar certinho isso aí para dar certo não ficar aquela coisa doida e distorcida ok até mesmo na hora de fazer um rende da imagem aqui no switch home não fica tudo escuro que esse é o caso aí de um dos comentários a pessoa é vai aqui né posiciona aqui a câmera dentro de um quarto no caso aqui deixa eu pegar um quarto aqui tá para a gente fazer isso aí vamos pegar esse quarto aqui ó se você quer aprender como andar dentro da da casa assim ó eu tenho vídeos que ensina tá então fica mas fica aí rapidinho aí se você assistir o vídeo até o final eu já passo esse detalhe rapidinho nesse próprio vídeo aqui mesmo para você já ficar sabendo suponho que você quer tirar uma foto né um render aqui desse quarto ó então você aqui tá sem cama sem guarda-roupa mas já dá para fazer uma demonstração calma aí deixa eu acho que tem um quarto aqui que tem que tem cama dentro tá esse aqui ó essa casa tá top em esse quarto aqui ele tem cama dentro olha tem uma cama aqui dentro aqui beleza eu quero tirar essa imagem aqui desse quarto depois você posiciona certinho no seu ângulo aí tá o ângulo de visão que você achar melhor então você chega aqui na câmera zinha e clica na câmera vai abrir essa telinha aqui ó tá abrindo essa telinha aqui você precisa fazer aqui ó tá tem essa cursosinho aqui então para você fazer um teste aí mas tá legal mesmo você deixa mais ou menos aqui tá bom mais ou menos aqui você pode fazer assim ó bota no final não só você fazer um teste aqui tem os horário esses horário de tempo aqui é para o dia tá não vai interferir nada aqui dentro não depois vou te explicar o que vai acontecer para você ter essa imagem clarinha aqui dentro tá tô aqui é lá para fora ok mas vamos aqui aqui vamos criar essa imagem rapidamente e tá percebendo ali a imagem você já tá vendo que que a imagem é toda escura porque tá aqui dentro lá fora tá de dia lá e aqui dentro escuro tá um horror tá esquisito esse foi é a questão que foi comentado aí que quando vai fazer essa se rende da imagem aqui ela fica toda toda escura tá eu vou explicar agora como é que você vai acertar isso aqui tá bom já vai sentando o dedo no no like aí engajando comigo aqui tá aqui é o canal Construir em 3d quem fala que sou eu mesmo Pedro Luiz e a gente vai agora desenhar esse mistério aqui que é muito simples fecha aqui tá vendo aqui do lado aqui ó tem aqui iluminação gente só passa iluminação aqui ela não tá aqui à toa não tá ó iluminação tá tá tem um montão de lâmpada aqui ok então só o seguinte o quarto esse aqui você vai baixar aqui e você vai colocar uma lâmpada aqui no meio ó tá você vai pegar uma lâmpada aqui mais clarinha vou pegar essa clarinha aqui ó e botar aqui no meio aqui o primeiro quarto tá depois vai fazendo aí bota lâmpada nos cantos assim ó tá e deixa ela ali vamos ajustar um pouquinho ela tá dois e vinte vou botar lá mais mais no alto um pouco bem encostada na laje tá eu acho dois metros e meio já deu ok se você clicar na lâmpada você tem como alterar a intensidade da lâmpada aqui no caso ela tá cinquenta por cento você pode botar 100 200 mas fica aqui já tá bom para gente fazer um teste tá você não mexe mais nada só mexe aqui na intensidade da lâmpada força da luz tá ela tá cinquenta por cento ok então deixa ali mesmo só para gente fazer um teste você ver como que vai vai ficar a imagem agora tá aqui a gente deixa certinho mesmo ali vamos posicionar aqui também você não vê a lâmpada tá se você quiser botar um refletor de lâmpada ali você tem que pegar outro mecanismo outra ferramenta ali a lâmpada ela fica invisível só para gente fazer esse render da imagem agora a gente vem na colocar na câmera e vamos fazer olá falei que eu tinha colocado a lâmpada errado lá olha o quarto do clarinho basta colocar a lâmpada no meio do quarto certinho ali aqui é um render gente olha é um render sendo feito rápido tá se eu quero que ele fica melhor vamos por deixa eu aumentar aqui ó aqui você vai botar no máximo aqui é o máximo de qualidade melhor tá aqui é só para você ter um uma ideia de como essa aquilo ali mesmo a claridade tá agora vai demorar um pouquinho que eu botei no máximo criar você pode perceber que vai demorar um pouco tá lá quando você tem um computador bom tá máquina boa aquilo ali é rapidinho como eu tô usando o computador mais fraco aqui e ele demora um pouco mas é coisa pequena coisa só para ficar real mesmo ali o render da imagem você pode fazer isso aí ou tirá-la normal mesmo igual tá aqui ó tá igual ela tá aqui mesmo é desse jeito aqui é porque as paredes aqui também estão tudo branquinha deixa eu trocar a cor de fundo ali só para dar uma diferenciada e eu não vou nem salvar essa imagem aqui não mas é assim você bota uma lâmpada ali a dois metros e meio tá naquela hora tava dando errado que eu tava tava com mais de dois metros ela se eu coloquei ela no segundo piso ali na laje então ela não vai pegar a claridade então ela tem que estar dentro do ambiente lá que legal então é desse jeito que você faz se você fazer aqui assim normal sem colocar a lâmpada ela não vai ter aquele efeito de claridade então vai ter uma 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 imagem é simples opaca ali tá mas você quer mesmo efeito a claridade olha que bacana isso aqui pode ficar na frente mesmo aqui tá que não dá em fazer nada não mas vamos dar um fundo naquela parede para aparecer mais um pouquinho a janela tá e a gente fazer outro outro render rapidinha e deixa eu botar um fundo na parede ali só a parede laranja aqui só para destacar isso só para a gente ter uma uma ideia ali da do visual beleza não deixar nessa posição e vamos fazer uma rapidinha aqui ó e criar rapidinho só para gente e olha lá que legal fica clarinho tá basta fazer fazer isso vem aqui do ladinho aqui na iluminação tem as lâmpadas colorida verdinha amarela laranja azul e aí você coloca no centro ali da laje ali para poder ficar clarinho ali a o ambiente beleza lá que bacana você vem aqui agora eu vou salvar ela só para gente ver como é que ela vai ficou no tamanho maior você ver que aqui no caso ela tá 1280 tá tamanho da foto por 743 tá é uma foto grande totalmente HD tá bom aquela imagem bonita grande tá então nós vamos salvar ela eu vou trazer ela para você já salva para você ver o o tamanho bacana dessa foto já tá salva lá e deixa eu fechar aqui e deixa eu trazer ela aqui para a gente é só dar uma olhadinha ver como é que ela faz aquela aqui ó e olha isso aí tá tá fora aqui porque a imagem tá tá abriu no outro ângulo deixa eu ver se eu consigo aqui isso posicionar ela certinho aqui ó é isso que eu tô mexendo tô tentando quadrá-la aqui dentro do do quadro beleza aqui ó tá vendo a imagem tá do quarto tá assim tudo branco assim porque a cor é o ideal é mudar as cor da parede de botar ali uma cor diferenciada tá botar uns quadro na parede mas é assim você coloca uma lâmpada ali no meio simples tá agora se você não quer a imagem assim você pode tirar ela daquele jeito lá mesmo assim ó deixa eu fechar aqui você pode tirar desse é só dar um print tá no caso aqui você tem que dar um print na tela e recortar isso aqui ó tá vamos tirar rapidinho aqui na sala quer ver na uma sala aqui por exemplo a na cozinha aqui ó na cozinha aqui ficou legal também que eu acho que já tem até lâmpada aqui tá só posicionar rapidinho e vamos fazer aqui para você ver como que ficou a cozinha ó ó ó ó ó ó ó ó tá eu botei as lâmpadas no teto ali você vê que parece o brilho ali da mesa ó ó o vidro escuro da mesa e você vê que o tempo lá fora tá de dia tá essa eu quero fazer clarendento mas quero lá fora fica de noite tá você vem aqui muda bota o horário aqui que tá meio-dia ó tá vou fazer aqui pra você ver, vamos colocar aqui as 18 horas você vê que lá fora vai ficar escuro olha lá, mudou o visual lá fora, tá mais escuro um pouco tá vendo, com a ideia de de horário noturno é só botar mais lâmpada, posicioná-la certinho, botar lá naquele fundo lá, pra não ficar preto tá bom você pode colocar outras lâmpadas tem a lâmpada colorida aqui também, se você colocar fica legal, tá, aqui na sala, eu acho que já tem uma lâmpada no meio também, que eu já coloquei tá no meio da laje ali, eu sempre coloco essa clarinha aqui, mas tá ali vamos ver aqui vamos fazer a normal mesmo, pra gente fazer rapidinho, porque quando você coloca na posição máxima aqui ela demora um pouquinho mais, olha só aqui na sala eu coloquei uma lâmpada com um tom mais fraco um pouquinho tá, eu reduzi botei pra 20% aqui, você vê essa lâmpada aqui no caso ela tá tem que clicar na lâmpada pra você reduzir ela tá em 20% agora se eu botar no máximo aqui melhora a imagem, tá só não vou fazer que demora um pouco aqui é uma demonstração, mas já deu aí pra você entender aí a questão da iluminação aqui, tá elas não são aqui, não estão aqui pra enfeite não é pra você usar aqui dentro se você quiser fazer no jardim é colorido com as lâmpadas coloridas ali ali pro lado de fora ali fica também legal você botar a lâmpada verdinha assim, ó tá você quer fazer um render da imagem de frente assim da casa, ó aí você coloca as lâmpadas aqui na parede tá, tem uma zinha aqui que é é nativa mesmo pra isso aqui ó, essa zinha aqui, ó luz de parede, ó você coloca ah, peraí, né, aqui não, aqui você chega aqui, ó então você pega essa lâmpada zinha e coloca na parede ali ela já bate lá certinho, ó tá vamos botar uma de cada lado só pra você ver ó lá, tá vendo aqui já dá pra ver que ela tá aqui vamos buscar aqui a claridade um pouquinho é uma questão de muita configuração, tá pra você acertar pra ficar bonito tá, vamos botar agora rapidinho aqui só pra você, ó tá, tá às 18 horas, tá vai ficar totalmente escuro vamos fazer um teste vai ficar super escuro aí ó lá a imagem que tá de noite mas você vê que tem duas lâmpadas dos lados ali, ó ó lá ó, as duas lâmpadas estão aqui do lado a casa totalmente no escuro tá, é uma questão de botar mais lâmpada aqui por baixo claridade tudo certinho vamos botar às 17 horas na entrada da noite a ver como que vai ficar ó lá às 17 horas naquele quando o sol tá sumindo ali, né já se pondo aí entrando a noite olha que bacana você vê que tem duas lâmpadas acesas ali, ó é uma questão de posicionar certinho e fazer a botar até reduzir, né botar pra 25 botar pra 50 botar pra 25 e botar mais lâmpada no teto também que fica legal tá então é isso aí aqui como eu falei você quer imagem de melhor qualidade é só aumentar aqui, ó vai demorar mas vai ficar vai pegar todos esses detalhezinhos que tão ali com aquelas com aqueles efeitos meio esquisitos ali, tá trêmulos assim, ó e vai melhorar a imagem tá aqui no 100% tá eu coloco aqui que é pra fazer uma demonstração rápida mas se eu quiser que ela fica top mesmo eu jogo no máximo ali vai demorar um pouco mas vai ficar bonito mas o ideal é você fazer um teste assim primeiro colocar umas lâmpadas aqui por baixo aqui, outra ali outra dentro aquele buraco ali bem fraquinha lá de fundo até dentro da casa você vê que tá clarinho lá dentro da casa porque tem lâmpada lá dentro você vê que na sala aqui tá pegando bem pouca coisa mas aqui no quarto tá clarinho porque tem lâmpada lá dentro tá então é isso aí simples só você fazer do seu jeito aí fazer usar a sua criatividade aí e bora para mais tutorial mais pra frente eu vou trazendo mais vídeos aí ensinando a usar o switch home coisa bacana aí tá aqui é só você vem aqui em salvar você salva escolhe uma pasta lá não esquece de mexer aqui ó pra você ter uma imagem bacana tá no tamanho legal em 1280 tá aqui você não precisa mexer em nada tá só aqui ali na configuração do tamanho da imagem no horário ó luz de teto também ó é bom se deixar ativado lá pra dentro da casa deixa a luz de teto que o teto vai ficar ajudar ficar clarinho e salvar beleza então tá aí mais um vídeo espero ter ajudado com esse vídeo aqui esclarecendo né desenhando mistério aí das lâmpadas da imagem dos seus projetos aí beleza gente um abraço e até lá até o próximo vídeo tchau tchau